Como começar a ir a sua construtora sem precisar tirar dinheiro do bolso? Eu sei que se você está chegando aqui agora no nosso vídeo, no nosso canal do YouTube, você está pensando, né Diego? Eu quero começar a construir, eu quero construir para clientes, eu quero construir para investidores, eu quero começar a formalizar aí esse meu interesse, como é que eu posso começar sem precisar tirar dinheiro do bolso? Esse é o tema aqui do nosso vídeo, me acompanha, eu vou compartilhar aqui minha tela e vamos embora, vamos aqui para o nosso vídeo. Primeira coisa pessoal, como começar a sua construtora sem ter dinheiro? Eu vou dividir aqui nosso vídeo em três etapas, construção para clientes, construção para venda e construção com investidores. Primeira coisa que você tem que entender é, para você poder começar a construir, você não precisa ter um CNPJ, você não precisa ter um CNPJ se você for um engenheiro, se você for um arquiteto ou, obviamente, se você botar um engenheiro ou um arquiteto para trabalhar para você. Um outro ponto importante, você para começar a sua construtora, você não precisa ter dinheiro. E eu vou explicar aqui para você três cenários de como você pode começar desde já, sem precisar tirar dinheiro do bolso. Primeira coisa, Diego, eu quero começar a construir para clientes. Eu conheço famílias, eu conheço pessoas da minha região que querem que me contratar, que querem me chamar ou que eu posso prestar meus serviços para construir a casa deles e ganhar ali, por exemplo, aonde, pessoal? Ganhar ali com a administração da obra, ganhar ali com o gerenciamento da obra, ganhar ali com a empreitada da obra, enfim, você vai definir ali o que você quer estar cobrando. Quando a gente fala aí, por exemplo, de você construir para clientes, pare e pensa, esse crédito, esse dinheiro que você eventualmente vai levantar para viabilizar o empreendimento não será no seu nome, nem será no nome da sua construtora, mas será o crédito no nome do seu cliente. Então, por exemplo, nesse momento aí que você pretende estar iniciando, como eu falei aqui para você, você pode estar, na verdade, você deveria estar pensando nisso, que é, poxa, como é que as pessoas vão me pagar? Você espera? Você acha do fundo do seu coração que aquela família juntou 500, 600 mil a vida inteira e vai botar na sua mão? Muito provavelmente, não. Se você quer ter um destaque, se você quer ser um diferencial dentro desse mercado, você precisa fazer uma coisa, que é levantar aí o dinheiro para essas pessoas, trazer o recurso financeiro, como? Através do crédito imobiliário. E olha, nem fica esperando que o seu cliente vai lá no banco, vai entender como é que vai fazer, que ele vai achar um correspondente, que ele vai achar um gerente legal, ele não vai. Seja essa pessoa que viabiliza para ele o recurso financeiro. O que você precisa entender é, ele pode estar levantando esse recurso, seja pela pessoa física dele, seja pela pessoa jurídica dele, e ele vai levantar um recurso para comprar o terreno, olha aí, e realizar a construção com você. Vamos agora para um segundo ponto, vamos agora para um segundo cenário. Construir para vender, incorporar. Você pode estar falando assim para mim, Diego? Beleza, entendi, mas eu não quero construir para nenhum cliente não, eu quero construir para mim, eu quero construir para vender, eu não quero ter cliente, eu quero ser o meu próprio cliente. que é possível, Diego? Sim, também é. Vamos falar sobre esse tema aqui e agora. Então, construí para vender. O que acontece? Em vez de você ter ali uma família como cliente seu, você aqui na minha casa financiada vai fazer o quê? Você vai levantar o crédito no seu nome, seja no seu nome pessoa física, seja no seu nome pessoa jurídica, e você vai levantar o dinheiro aqui com a gente para fazer o quê, pessoal? Comprar o terreno e construir, ou construir no terreno que você já tem. E muita gente fala assim, mas Diego, eu preciso ter algum tipo de bem? Eu preciso ter algum tipo de garantia para viabilizar esse recurso financeiro, para viabilizar essa operação de crédito? Eu falo para você com todas as letras. Não. A garantia será o futuro imóvel, a garantia será a futura construção que será realizada. Então, fica tranquilo em relação a isso, você pode estar liso, você pode não ter nada, você pode não ter patrimônio, que o futuro imóvel que será construído vai respaldar aí a sua garantia. Beleza? Então, como começar a sua construção sem dinheiro? Primeiro, você pode construir para clientes dessa forma que você consegue escalar, você consegue fazer para várias pessoas de forma simultânea. Você pode construir no seu próprio nome para vender. E aqui você pode fazer, por exemplo, uma, duas ou até três obras ali por ano, se você, por exemplo, atua aqui no MCF. Pela caixa, você vai conseguir exclusivamente uma única incorporação por ano, exclusivamente na pessoa física. E um terceiro ponto, agora que eu vou dizer para você, que é construir com investidores. Mas, Diego, como assim construir com investidores? Pare e pensa. Quando você tem um bom produto imobiliário, e quando você entende aí sobre crédito, a possibilidade das pessoas investirem com você sem precisar tirar dinheiro do bolso, mas trabalhando de forma alavancada, começa a acontecer o quê? Várias pessoas chegam até você, na verdade, querendo também investir, querendo também fazer parte, querendo também entregar ali a renda delas para poder ter uma segunda renda, uma renda extra. E dentro desse contexto, você pode ter sua construtora também fazendo o quê? Construindo com investidores. Pessoas que vão estar caminhando ali com você. Pessoas que vão entrar ali com a parte de crédito e você vai entrar com a parte executiva, com a parte operacional. A gente costuma falar, se você observa aqui, quando a gente pensa na nossa incorporadora, existem dois tipos de pessoas. Existem nós aqui, enquanto parceiros do Minha Casa Financiada, enquanto empreendedores, pessoas que fazem, e vão ter as pessoas ali do outro lado que simplesmente investem. Mas, diferente aí do convencional, onde você vai falar para uma pessoa, investe 100 mil, investe 200 mil, eu não estou falando disso. Eu estou falando do cara simplesmente utilizar a renda deles. E você utilizar ali do crédito imobiliário disponível para ele, para construir e vender. Nesse modelo aqui, onde você é o construtor e o incorporador, aqui os dois, você é o construtor mais o incorporador, você ganha na construção e na venda. Você ganha ali 100% do seu empreendimento, na verdade. Já aqui, quando você vai construir com investidores, você vai ganhar na construção e você vai ganhar ali com a venda. Mas você vai ganhar ali metade do seu empreendimento. Até porque, o investidor vai ter a parte financeira, ele vai ganhar metade do negócio. E você, por consequência, ganha ali a construção, mais metade do lucro. Faz sentido para você? Para mim, faz, hein? É que eu quero te convidar agora para entender um pouco mais, pessoal. Para avançar aqui com a gente, eu preparei um treinamento. Um treinamento onde eu te mostro passo a passo sobre como você pode começar a utilizar, de fato, o dinheiro da caixa, o dinheiro de fundos imobiliários, para começar a construir sem tirar dinheiro do bolso. O link está aqui. O link já está disponível aqui abaixo da nossa tela. E a gente tem uma garantia, a gente tem uma condição especial. Que além do nosso treinamento, cronograma físico, financeiro, também tem uma consultoria individualizada para te ajudar, meu filho. Então já clica no link aqui abaixo. Já confirma a sua vaga. Se você chegou aqui agora, se você está pesquisando como começar a sua construtora ou começar a construir, não tem recursos financeiros. E quer entender como trabalhar como as grandes incorporadoras trabalham, de forma alavancada, já clica no link aqui abaixo e confirma a sua vaga. Te vejo lá. Valeu.